É a comida preferida de deputado, pizza. Nós somos aqui. A turma aqui. Nós somos com uma pizza. Tem uns picareta me visitando. Tem uns picareta mais visitando aqui. Tem um cearense, um cabeçudo aqui do lado também aqui. Que, pô, eu acho que o estômago é bom com a cabeça dele. Imaginou como ele come, né? E a Bolsa Família é uma mentira. Você, no Nordeste, não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Porque, sabe, se for trabalhar, perde a sua visão econômica. Na sua família também, você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, é, esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Espaço para defender esse tipo de minoria. É a única coisa boa do Maranhão ou presídio de Pedrinhas.